No início da noite desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio numa residência na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, em Pato Branco. Nós fomos acionados para esse incêndio de residência aqui no interior e quando chegamos no local a residência já estava toda tomada pelas chamas. Por ser uma residência, sobretudo de madeira, o incêndio tomou grandes proporções rapidamente.